E olha, o governo de São Paulo decretou estado de emergência por causa da dengue. A decisão foi tomada pela Secretaria Estadual de Saúde depois da confirmação de 138 mil casos e 31 mortes por causa da doença no estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje. Vamos falar com o Lucas Piccolo, que chega trazendo informações. Lucas, o que muda com esse decreto de emergência, hein? Sandro, a partir de agora, depois do anúncio desse decreto de emergência, os municípios de todo o estado de São Paulo irão receber com mais facilidade produtos e até renda vinda do governo federal para combater esses casos de dengue aqui no nosso estado. E também vão ter acesso com mais facilidade às ações. Vão conseguir evitar mais essa parte burocrática em ações para combater o mosquito Aedes aegypti. Os números preocupam todo o governo, né, Sandro? Uma média aí estabelecida pelo estado é que são 300 casos confirmados a cada 100 mil habitantes aqui nos municípios do estado de São Paulo. Nós estamos aqui com o doutor Igor Precinotti, ele que é médico infectologista, vai conversar com a gente sobre, então, a dengue. Doutor, primeiramente, muito bom dia para você. A gente já sabe os sintomas da dengue, é febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas o que pode acontecer com essas pessoas que estão contraindo com mais frequência essa doença? Por que o governo está se preocupando tanto com esses casos? Então, além do absenteísmo, né, faltas escolares, faltas no trabalho, a dengue é uma doença potencialmente fatal, né? Então, o processo da doença no nosso corpo pode ocorrer reações inflamatórias muito graves, podendo chegar ao óbito. Certo. E esses casos mais graves que a gente está vendo, né, da dengue grave, como chamam, como que a pessoa, qual o tipo de pessoa, tem algum grupo específico, alguma comorbidade, ou a pessoa que já teve a dengue e contrai de novo, ela tem esse risco de contrair essa doença de maneira mais grave ou qualquer pessoa pode ter? Então, você pode adquirir, né, evoluir para uma dengue grave, para casos graves até potencialmente fatais em qualquer situação, desde a sua primeira vez, primeiro evento que você pega a dengue até eventos subsequentes. Porém, já é estudado, já é sabido que a segunda ou terceira vez que você pega a dengue, à medida que você pega a dengue, nas outras vezes, o risco de você ter um evento mais grave é maior, né? Então, quem já teve dengue, cuidado redobrado aí. E também aquelas populações que já, que a gente tem mais atenção, né, gestantes, crianças, ou então portadores de alguma comorbidade, uma insuficiência cardíaca, um câncer, porque o dengue, a infecção pelo dengue pode descompensar a comorbidade da pessoa tendo dois problemas aí. Certo, doutor. E quais são os sinais de uma dengue mais grave do que o normal em um paciente? Então, nós temos o que a gente chama de sinais de alerta, né? Então, nós temos a dengue sem sinais de alerta e a dengue com sinais de alerta. Então, a população tem que conhecer os sinais de alerta, né, a classe médica, os profissionais de saúde e a população em geral, porque é isso que vai definir a gravidade do dengue. Então, se você tem dor abdominal forte, vômitos, pressão baixa, sangramento, parou de urinar, começou a ter mudança no comportamento, sonolência, esses são sinais de que pode evoluir para uma gravidade, né? Tão ou mais grave do que uma plaqueta baixa são esses sinais de alerta. Então, a população tem que estar ciente desses sinais, porque a gente tem que buscar com mais rapidez o cuidado médico e a atenção médica. Obrigado pelas informações, doutor. Os números se preocupam, né, Sandro? E agora, então, a partir desse anunto de decreto de emergência, essa facilidade aí das ações e tanto dos recursos também vindo do governo federal para combater esses casos de dengue aqui no nosso estado, até porque é uma doença que pode ser fatal. Com certeza, e o estado vive aí uma epidemia, né, quando há mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes, né, o estado num todo. É lógico que tem cidades que têm menos casos, outras mais, né, mas é importante todo mundo tomar cuidado com essa doença, né, e a gente fica aí acompanhando esse processo de estado de emergência, que deixa de lado a questão da licitação, que é para os municípios usarem esses recursos federais para a utilização aí no combate ao mosquito e no tratamento dos pacientes. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Muito obrigado, Lucas, pelas informações.